Fala galera, fala você assinante do nosso canal DM Games na área trazendo mais um vídeo sobre Dragonary. Galera, galera, vamos lá. O pessoal está me perguntando muito sobre conta comum, conta incomum e muitas dúvidas apareceram. Por exemplo, quer ver uma coisa? Olha que interessante. Eu tenho três dragões em comum, mas ainda não sou uma conta em comum, eu sou uma conta comum. Por quê? Galera, porque eu tenho seis dragões comuns, eu tenho mais dragões comuns do que em comum. Então como é que eu faço para virar uma conta rara? Eu preciso sacrificar os meus dragões comuns, galera, comuns, comuns. Vamos lá então, quem que eu vou sacrificar? Vamos lá, eu vou sacrificar neste exato momento, eu vou sacrificar esse aqui, que é um dragão em comum. Opa, peraí, outra coisa, galera, tem que ser aqui, tá? Onde você faz a fusão é onde você sacrifica. Então vamos aqui sacrificar. Quem que a gente vai sacrificar? Nós vamos sacrificar o... Esse aqui, o Cosette. Sacrifiquei. Opa, Cosette, cadê o Cosette aqui? Vou ganhar dois Ember por isso, tá? E o Cosette foi embora, galera. Quem mais eu vou sacrificar? Eu vou sacrificar o Mãe de Todos. Cadê o Mãe de Todos? O Mãe de Todos já foi, né? Tem a Mãe dos Incomuns. E agora, quem que eu vou sacrificar? Quem que eu vou? Quem que eu vou? Quem que eu vou sacrificar? É o Idi, cara. O Idi, ele... Eu já bridei ele muito. Apesar que eu tenho esse aqui também, ó. Peraí, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é carta base 30 ainda. Vai embora. Eu já tenho o Xablau aqui, que é um dragão... O Primogênito eu não posso, eu tenho que criar um Dragão de Fogo depois. Mas vamos lá, quem vai ser o próximo do sacrifício? Eu tenho um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quem, 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 quem? Um, dois, Incomuns. Vamos fazer um cálculo aqui. E o Idi é o que eu... Acho que o que eu mais bridei. Deixa eu ver aqui. Agora é importante isso aqui, galera, ó. A gente vai ver quem que a gente vai eliminar. Ó, vamos lá. Vamos botar um Dragão Virgem. O Xablau é Virgem, tá? O Xablau é um Dragão Virgem, tá? Em comum. Vamos ver quanto que vai dar o Idi. Ó, o Idi deu 195, beleza? Então, beleza. E cadê o outro? Acho que é esse aqui, ó. Mãe dos Incomuns. Deu 135. Ou seja, o Idi tá dando mais e ele é menor. Se você for olhar, ó. 14, 13, 16. O monte de todos é 16, 13, 19. Então, eu vou sacrificar o Idi pelo fato de eu ter bridado ele muitas vezes. Então, ele tá dando muito caro agora. Então, o Idi, me desculpe, meu amigo, mas você precisa ser eliminado no paredão. E foi sacrificado, beleza? Agora, vamos voltar aqui. Agora, opa. Agora eu tenho 3 Dragões de um, 3 Dragões de outro, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai deslogar e logar de novo. Porque aqui, ó. Se você for olhar, ainda tá dando comum em comum, beleza? Então, vamos deslogar. Opa, opa, opa. Lembrando, galera, que a gente tem o nosso canal aqui no YouTube. No Telegram, né? Quer dizer. Se você quiser participar sobre... Querer participar do nosso grupo. Ter notícias, né? Geralmente, eu trago as notícias lá em primeiro. A gente troca uma ideia sobre vários outros jogos. NFTs no momento. Dicas. Geralmente, a gente se ajuda a comunidade lá. O link vai estar aqui na descrição, beleza? Eu vou logar de novo agora na conta. E vamos ver o que aconteceu. O milagre aconteceu, galera. Agora, oficialmente, somos uma conta em comum, galera. Viu ali? Então, galera, não basta só você alcançar três dragões, tá? Os três dragões em comum. Você precisa ter a mesma quantidade ou mais do que os dragões em comum. Por exemplo, pra mim, transformar minha conta em raro, eu preciso ter quatro dragões raros e três em comum. Ou três raros e... Eu tenho que ver ali agora no white paper. Eu não vou lembrar agora. Então, abona essa informação. Pelo menos no em comum, como vocês podem ver, agora eu sou uma conta em comum, galera. Em comum. Porque eu tenho três dragões em comum e três dragões comuns. Como eu tinha mais dragões comuns do que em comum, eu estava na conta comum. Então, eu eliminei aqueles dragões. Você tem que fazer um cálculo ali. Você viu ali que eu fiz um cálculo pra ver... Porque você vai precisar fazer mais dragões em comum. Então, você faz um cálculo pra ver qual o bridge está custando mais e usa esses dragões. Beleza, galera? Outra coisa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Pra você ter uma ideia agora, ó. Se eu fosse fazer um bridge agora, seria mais jogo eu fazer o xablau com... Esse aqui, ó. Ó, eu pagaria 50 de sítio. Seria o meu primeiro dragão em comum. E olha quanto que ele nasceria, galera, ó. 20, 18, 26. Vamos fazer um cálculo aqui rápido. Deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça. Fácil, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer fácil aqui, ó. Aqui, 20, dá 66. 66. Então, o cruzamento desses dois dragões seria um dragão 66. Pra mim, agora, não vale a pena. Porque eu tenho um ember de fogo. É um dragão de pedra com um dragão de ar. Se nascer um dragão de fogo, galera, eu tô ferrado. Beleza? O que eu poderia fazer aqui, talvez? O primogênito... Nossa, o primogênito tá caro agora, hein? Primogênito tá caro, hein? Ou... É, o primogênito esquece, irmão. Primogênito esquece. Quanto que sairia? 60, ó. Isso aqui, talvez, é interessante. Por quê? Vai nascer um dragão. Ó, 3 com 7, 20, 30, 50. Eu poderia botar esse ember aqui. Ah, Diego, mas você não pagaria menos daquele? Sim, mas eu preciso ter um outro dragão de fogo. Porque o primogênito, eu já... Eu já fiz tanto breed no primogênito, que não tá compensando eu fazer mais breed no primogênito, galera. Entendeu? Então, o primogênito com esse mãe dos incomuns... E se eu usar, em vez de usar a mãe dos incomuns... Eu usasse esse aqui, ó. Também dá 60. Também dá 60 por causa do primogênito. Eu bridei muito primogênito e veio poucos dragões de fogo. Então, qual é a ideia agora? Eu preciso criar um dragão de fogo. Eu posso botar aqui, ó. A mãe dos incomuns. Boto esse ember aqui de fogo. Pago 60 seat e torço pra vir um dragão de fogo incomum, galera. Que aí, pô, beleza. Aí eu já consigo andar ali com os três dragões incomuns, ó. Já tem um de pedra, já tem um de vento. Falta um de fogo. Mas o primogênito... Eu só tenho um primogênito agora de fogo. Ele já foi brindado muitas vezes. Então, isso tudo você tem que levar em conta. Beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Bom, na hora do bridge, galera, vocês têm que sempre simular. Você viu ali, ó. Por exemplo, você acha que dragão incomum com dragão incomum... Dragão comum com dragão comum, você vai pagar uma taxa menor. Mas, na verdade, ó. Eu vou pagar 60. Porque eu já fiz muito bridge com esse dragão aqui. Em outra... Se você for ver outra coisa, ó. Aqui, ó. Esse aqui são dois dragões comuns. Que eu vou pagar 50 e vai nascer um dragão super forte. Não compensa mais eu fazer esse bridge. Mas como eu tenho um ember de fogo, pra mim, não arriscar dinheiro, eu vou primeiro fazer esse bridge desses dois. Né? Com esse ember de fogo. Então, vai ser esse com esse. Vou usar o ember de fogo. Pra tentar fazer um dragão de fogo. Eu vou ter 60% de chance de vir um dragão de fogo. E, na próxima, eu uso esses dois. Já vou pra fazer os meus cinco dragões. Beleza? Então, o meu próximo já é o quarto. E naqueles dois já é o cinco. Eu vou gastar aí, pra mim, ter cinco dragões em comum. Bem menos do que eu gastaria. Beleza, galera? Espero ter ajudado. É isso. Então, galera, não basta só você pegar os três dragões em comum. Você vai ter que eliminar alguns dragões em comum. Pra ficar batendo igual aqui, ó. Três, três. Beleza? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.